Cabo Verde Airlines está a negociar com a TAG uma parceria. Ontem, a presidente da transportadora aérea angolana apresentou a estratégia para a empresa e com Cabo Verde a reforçar a rota da transportadora aérea angolana. Do lado de Cabo Verde, estuda-se uma parceria que o governo garante que será de sucesso. A visita de José Maria Neves à Angola produziu declarações em direção a uma parceria entre a TAG e a TACV Cabo Verde Airlines, que no plano dos negócios pode ser prioridade na agenda bilateral. Uma parceria entre as duas transportadoras pode ganhar asas e voar para a Europa e para os Estados Unidos. Não se conhece, ao pormenor, o modelo que está a ser estudado, se será em co-chair ou usando o hub de Cabo Verde para distribuir os voos. Luanda e Praia não escondem que o negócio pode salvar as duas companhias. Uma sem aviões, a Cabo Verde Airlines, mas com créditos internacionais. Outra com os aparelhos, mas com problemas de poder voar para aeroportos importantes da Europa e dos Estados Unidos. Tal como a CVA, a TAG também tem os seus problemas financeiros e fez o Estado angolano injetar 700 milhões de dólares para salvar a transportadora e retomar os voos. Nesta segunda-feira, Ana Major, a presidente do Conselho de Administração da Transportadora Angolana, disse que a TAG quer chegar até aos 51 voos semanais e Cabo Verde está na rota como um dos destinos preferenciais. Também na segunda-feira, numa entrevista que deu à rádio de Cabo Verde, o ministro dos Transportes falou das negociações entre os cabo-verdianos e os angolanos e com boas perspetivas. Há complementaridades que podem ser exploradas e estamos na espera que haja um bom desfecho e bons resultados nessas negociações. Deixemos, em primeiro lugar, que os nossos técnicos possam analisar essas potencialidades para possamos depois ter os resultados e podermos ver onde é que nós possamos fazer essas parecerias e como fazê-las. Não há uma data prevista para a conclusão das negociações entre a Cabo Verde Airlines e a TAG, mas o governo diz que brevemente teremos notícias.